Escutatória Texto de Rubem Alves Sempre vejo anunciados cursos de oratória Nunca vi anunciado curso de escutatória Todo mundo quer aprender a falar A ninguém quer aprender a ouvir Pensei em oferecer um curso de escutatória Mas acho que ninguém vai se matricular Escutar é complicado e sutil Diz o poeta Alberto Caieiro que Não é bastante não ser cego para ver as árvores E as flores É preciso também não ter filosofia nenhuma Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça Sobre como são as coisas Para se ver é preciso que a cabeça esteja vazia Parafrasei o Alberto Caieiro Dizendo Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito É preciso também que haja silêncio dentro da alma Daí a dificuldade A gente não aguenta ouvir o que o outro diz Sem logo dar um palpite melhor Sem misturar o que ele diz Com aquilo que a gente tem a dizer Como se aquilo que ele diz Não fosse digno de descansada consideração E precisasse ser complementado Por aquilo que a gente tem a dizer Que é muito melhor Nossa incapacidade de ouvir É a manifestação mais constante e sutil De nossa arrogância e vaidade No fundo Somos os mais bonitos Eu tenho um velho amigo Jovelino Que se mudou para os Estados Unidos Estimulado pela revolução de 64 Contome De sua experiência Com os índios Reunidos Os participantes Ninguém fala Há um longo, longo silêncio Vejam a semelhança Os pianistas Os pianistas, por exemplo Antes de iniciar o concerto Diante do piano Eles ficam assentados em silêncio Abrindo vazios de silêncio Expulsando todas as ideias estranhas Todos em silêncio Todos em silêncio A espera do pensamento essencial Aí de repente alguém fala Curto Todos ouvem Terminada a fala Novo silêncio Falar logo em seguida Seria um grande desrespeito Pois o outro falou Seus pensamentos Pensamentos que ele julgava Essenciais São estranhos É preciso tempo Para entender O que o outro falou Se eu falar Logo a seguir São duas as possibilidades Primeira Fiquei em silêncio Só por delicadeza Na verdade Não ouvi o que você falou Enquanto você falava Eu pensava nas coisas Que iria falar Quando você terminasse A sua Entre parênteses Tola Fala Falo como se você Não tivesse falado Segunda Ouvir o que você falou Mas isso que você falou Como novidade Eu já pensei Há muito tempo É coisa velha Para mim Tanto que nem preciso Pensar Sobre o que você falou Em ambos os casos Estou chamando o outro De tolo E o que é pior É pior Do que uma bofetada O longo silêncio Quer dizer Estou ponderando Cuidadosamente Tudo aquilo Que você falou E assim Vai A reunião Não basta O silêncio De fora É preciso O silêncio De dentro Ausência De pensamentos E aí Quando se faz O silêncio Dentro A gente começa A ouvir Coisas Que não Ouvia Eu comecei A ouvir Fernando Pessoa Conhecia A experiência E se referia A algo Que se ouve Nos intestícios Das palavras No lugar Onde não há Palavras A música Acontece No silêncio A alma É uma catedral Submersa No fundo Do mar Quem faz Mergulho Sabe Que a boca Fica fechada Todos Somos Todos Olhos E ouvidos Aí Livre Dos ruídos Do falatório E dos saberes Da filosofia Ouvimos A melodia Que não Havia Que é de tão Linda Nos faz chorar Para mim Deus É isto A beleza Que se ouve No silêncio Daí A importância De saber Ouvir Os outros A beleza Mora Lá Também Comunhão É quando A beleza Do outro E a beleza Da gente Se juntam Num Contraponto Rubens Ruben Alves A beleza A beleza A beleza Obrigado.